E é o Mateuzinho Tô indo embora na marra, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo, caporra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se troca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor dá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é duro Do teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é duro Do teu corpo suado E as mãos nos teus cachos E a gente se tende pelado, pelado, pelado E eu mandei o tio falando de amor Oh, 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 oh Amém